Fala galera do canal Aqui Se Fala de Santos, tudo bem com vocês? Terça-feira, restando apenas um dia para a janela de transferências fechar. E o Santos contratando os famosos ninguens, né? Fez um barulho danado, alardeou, muita gente ganhou like, ganhou inscritos aqui por ter feito thumbnails com contratações, quase que impossíveis, porque o Santos é fraquíssimo nas contratações, é um clube que tem pouco dinheiro, e gasta errado quando o dinheiro tem, quando pega o dinheiro, e o Santos vem com jogadores desconhecidos, mais uma vez, né? Fizeram um alarde danado pela vinda do Pituca, que só pode vir em janeiro, aliás, vai ser a maior burrice dessa diretoria se eles não anteciparem a vinda do Pituca agora, porque, desculpa, tem bola e precisa do Pituca agora, em janeiro pode ser que o Santos esteja numa outra situação, né? Então, assim, essa diretoria fez um festival danado e se não trouxeram o Pituca agora, e pra fazer isso vai ter que pagar, então, para de gastar dinheiro com o Camano, com o Nonato, com não sei o quê, e traz quem precisa trazer, reempegue o soteiro e faz a coisa acontecer. É simples, você tem um atacante, um ponta no elenco, que está afastado por conta de birra de todo lado, cara, e o clube sendo punido com isso aí. Então, assim, os caras que estão na frente do Santos Futebol Clube, impressionante a cadecinha desses caras, não entendem picas nenhuma de futebol, e só estão fazendo uma atrapalhada atrás da outra. Aliás, toda janela de transferência é o mico, né? Os Santos pagam o mico nas contratações, chama não sei quem, alardeia, faz um monte de notícia falsa aí, sai um monte de coisa de interesse, aí os caras já saem falando aí que não, que agora vai, agora vai, e não vem, porque os caras são fracos, são ruins de futebol, não sabem fazer negócio, contratam errado, só contratam jogadores que passaram pelo clube. Impressionante o negócio desse. Só você vê as contratações do Santos, só jogadores que já passaram pelo clube. Eles não conseguem convencer nenhum jogador, isso porque tem o rei de Roma, né, trabalhando como coordenador de esportes do clube, que não senta a bunda no avião para ir para a Europa para conversar com algum jogador, para tentar ver se... Acho que ele só engana a gente, né, porque lá fora não engana mais ninguém também. Aí foi lá em década de 80 também, ninguém nem lembra que esse cara existe. Ganhou nada também, né, se tivesse que ganhar uma Copa do Mundo também, nada bem. Então você vê como é que é o ponto, a gente já começa a perder até o respeito para um cara que jogou bola, que está, parece um boneco inflável, aqueles bonecos de posto que ficam ali, chacoalhando ali, não faz nada. Não apita nada, não apita nada no clube. Quem apita é o presidente. Então toda a responsabilidade de contratações ruins ou boas, se porventura vier, é do presidente. Culpa ou os méritos, né, e ponto. Ah, comitê de gestão, pita nada também. Então assim, o Santos vai fechar mais uma janela, com o mesmo modus operandi das seis janelas, alardeia um monte de nome e vem com o quinto da lista, né, trazendo esse nonato aí, jogador que estava jogando na Bulgária. Você acha que se esse cara fosse bom, ele estaria jogando na Bulgária? Não estaria, pelo menos em Portugal, estaria em outros lugares, na prateleira 4 da Europa. Tipo o Múlgaro, cara. Está de brincadeira comigo. E tem gente batendo palma para isso aí. Tomara que o cara se vier, se contratar, né, mesmo? Tomara que esse cara jogue e queime a língua de todo mundo. Porque eu vou contar um negócio para você. Eu nunca vi gostar de Bagri, jogador Bagri, igual essa diretoria do Santos. Trouxe o pacotão do Agua Santa, agora está indo para o pacotão dos famosos desconhecidos. parabéns, parabéns a todos os envolvidos, Rueda, Falcão, Comitê de Gestão, a todos vocês, né? Faça o que tem que ser feito. Reintegue logo o seu teu, antecipa a vinda do Diego Pituca e ponto. Para de passar vergonha no mercado, porque vocês estão passando vergonha no mercado. Estão virando motivo de chacota. Enquanto um traz o Rames Rodrigues, tenta repatriar lá o Lucas Moura, o Santos fica trazendo esses famosos desconhecidos. Mais uma janela que o Santos passa vergonha e vira chacota, né? É, pacotão, pacotão da liquidação. Parece o pacotão da liquidação. E o duro que daqui a um dia deve vender jogador. Daqui a um dia deve vender jogador, aí vai ficar com dinheiro, vão se gabar depois que deixaram o clube com superávit, com o clube com dinheiro em caixa e com salários em dia, que não é mais do que obrigação, né? Mas a contratação, você pega o número do Santos, o Santos marcou 48 gols esse ano, essa temporada. Chegou a marcar 180 em algumas temporadas, em 2010. Olha a diferença. 77 ano passado e 74 no primeiro ano de gestão do Rueda. Ou seja, querem porque querem acabar com o clube. Um clube que tem um DNA ofensivo, o clube que mais fez gols, aí com 40 e poucos gols até o momento. E a situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. É só uma salva de palmas para os envolvidos nessa turma. Em toda essa gestão, nas contratações, em toda essa patifaria que estão fazendo com o Santos Futebol Clube. Então assim, chega, cara. Não dá mais para aguentar. É muita incompetência. É muita incompetência. Chega a beirar, assim, é o ridículo. Tanta incompetência à frente do clube. É o que eu falo. É o que eu falei no vídeo de domingo. Quanto mais tempo à frente da gestão do clube, mais desastrosas são as gestões do Santos Futebol Clube. Imagina esse cara, essa gestão aqui, mais três anos à frente do clube. O que acontece com o clube? Desaparece do mapa. Acho que desaparece do mapa. Enfim, até a história dele é capaz de eles destruírem a Sofice para acabar com a história do Santos. Então, é isso. Vamos lá. Vamos seguindo. Daqui a pouco tem live. De noite tem live também. Se tiver mais alguma novidade aqui, se o Nonato vier aí, a gente anuncia para vocês aqui. Acima dele, Santos. Vamos que vamos. Tchau, tchau.